Quando o Coran é recitado, devem escutar e calar. Pior do que isso, estimados irmãos, são aquelas pessoas que fazem da recitação do Coran toques de telefone. Então, entrou o toque, está a chamar, logo é recitação. No meio da recitação, você logo tem que correr para atender o telefone. Corta a recitação. Isto não é legal. Não façam da recitação do Coran como toque de telefone. Porque és capaz de atender num lugar onde não se devia parar. E alteras o conteúdo do versículo. Pior ainda, o telefone toca, você está na casa de banho. Não pode deixar cá fora, senão vão roubar. Tem que levar o telefone e toca lá dentro mesmo. Então, não podemos fazer isso, colocar recitação do Coran como toques de telefone.